Vigésima quinta Expo Panambi De 5 a 10 de junho no Parque de Exposições Terça, dia 5, Edgar Mombranca Zabumbeiro corre sua na testa e forrozeiro que presta É lá no palco tocando, se tome lá Quarta, dia 6, Edu e Maranhão Vem fazer amor, vem fazer aiá, 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 aiá Dia 7, quinta-feira, Thales Roberto Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Na sexta, dia 8, Zé Zé de Camargo e Luciano É o amor, que mexe com minha cabeça e me deixa assim No sábado, dia 9, Amado Batista E no domingo, dia 10, artistas regionais A Expo Panambi reúne toda a cadeia produtiva da pecuária e do agronegócio da Bahia e do Brasil Leilões, animais de raças, palestras, parque de diversões Adquira já sua credencial e camarote em até 3 vezes sem juros no cheque, cartão ou boleto 25ª Expo Panambi Realização Cooperativa Agropecuária de Panambi